Há muito tempo que eu tô nessa estrada, nessa caminhada pelo Maranhão Em cada canto conhecendo a vida e a luta sofrida desse povo irmão Vou semeando o vento da mudança, plantando esperança onde quer que eu vá Pois acredito que essa gente forte merece outra sorte de alguém pra cuidar É só a gente se unir que a gente vai conseguir chegar de tanto abandono A hora chegou, Maranhão, Maranhão, esse é o meu país É a minha nação que eu quero ver feliz, juntos pela mudança O PCdoB acredita nessa mudança, o Maranhão vai vencer